Ah, que sono bom! O que tá acontecendo? Dinheiro? Isso representa um acontecimento especial em famílias ricas. Olha, morto, grávida! Espera o quê? Eu serei papai! Aí sim! Essa é uma ótima notícia! Enquanto isso, na família pobre, o dia já começou ruim. Acorda, Anthony! Acorda! Nossa, o que foi? Olha isso aqui! Eu tô grávida! Nós teremos um bebê! Legal! Vejamos como essas famílias lidarão com as experiências bem distintas na gravidez. Olá! Posso te ajudar? Vem ver como está o meu bebê. Sinto muito, mas tem que pagar por isso. Ah, não! Ok, vou ver. Talvez eu ache algo. Ah, um centavo! E mais um! Você aceita dois centavos? Aqui está! Dois centavos? Tô com cara de palhaço! Isso não é o bastante! Coitado! Mas ela tinha um dinheiro escondido na orelha. Me dê isso! Ok! Agora já dá pra conversar, mas eu quero mais! Ah, já sei! Tem uma coisa no meu nariz! Deixa eu tirar! Não! Já chega! Pare de cutucar o seu nariz! Que nojo! Tá bom! Como quiser! Estou tão ansiosa pra ver o meu bebê! Quer ver o seu bebê? Ok! Eu te mostro! Eba, que legal! Quero ver! Ih, aqui está! Esse é o seu bebê! O quê? Foi proporcional ao valor pago. Agora vai! Tchau! Bom, pelo menos o bebê está saudável. As grávidas sempre têm que ir ao médico. Oi! Como vai a minha paciente? Ai, doutor! Tô com medo e tá muito quente aqui! Quê? Ok, eu vi que está estressada. Use esse gelo pra acalmar. Agora tá muito frio! Vamos ver como está o bebê! Uau! Vejam só! Até a bebê está tremendo de frio por ponta do gelo. Eita! O que eu faço? Quê? O que o médico vai fazer com o maçarico? Essa não! Cuidado! A bebê está queimando! O que tá acontecendo? Não sei o que fazer! O guarda-costas dela trouxe uma barra de ouro pra ajudar. Uau! Era só colocar um pouco de ouro! na barriga! Bem melhor agora! Vejam! A bebê está dançando toda feliz com o ouro! Ufa! Esse guarda-costas mandou bem! Dormir na gravidez é uma experiência tenebrosa! Não consigo dormir! Antony acorda! O que foi? A bebê parece estar maluca! Escuta o barulho dela aqui dentro! Que barulheira! Já sei! Um copo na barriga e outro pra você! Agora vocês podem conversar! O quê? Eita! A bebê está gritando com voz gutural! Que criança interessante! Mas é barulho demais pra Chloe! Já sei! Chiclete de menta! Me ajuda, Antony! Calma! Espera! Aqui! Pegue isso! Agora é só enviar ar fresco pra bebê relaxar! Legal! A bebê ficou quietinha! Mas agora eu tô com frio! Tô gelada! Aqui! Use a coberta! Boa! A bebê finalmente ficou feliz! Agora Chloe pode dormir! Depois dessa agitação, o Antony pegou no sono no mesmo instante! A Madison quer dormir, mas a bebê está chutando demais! Que barulho é esse? Não grita! É a bebê! Ah! Ai! Ela me chutou bem no meu olho! Essa não machucou! Nossa! Meu Deus! Eu tô horrível! O que ela tá fazendo? A bebê está curtindo uma festa! Olha os passos dela! Isso não acaba? Ah! Tive uma ideia! O que será que o Joshua pensou? Olha! Ele trouxe barras de ouro! Agora sim! Isso com certeza vai acalmá-la! Uau! Você é um gênio! Agora a bebê ficou sonolenta! Acho que ela vai dar um sossego para que os pais ricos consigam dormir! O que foi? Isso é imperdoável! Tenho que ligar pra alguém! Alô! Sim! Preciso de sapatos especiais pra minha bebê! Pode vir! Rápido! E lá vem o consultor particular! E qual modelo a senhora gostou? Eu recomendo esses aqui! São as melhores peças! Não, não, não! Eu disse sapatos especiais! Pense! Não me ouviu? Tive uma ideia! Vamos aplicar ouro derretido nos sapatos da bebê! Agora eles ficarão chiques e como nenhuma outra menina rica já viu! E como toque final, alguns diamantes! Espero que ela goste! Estão demorando demais! O que é isso? Sapatos dourados com diamantes? Uau! Que brilhante! Simplesmente adorei! Agora sim, eles são especiais! A família pobre está conferindo a lista pra ver se não falta nada! Calça? Cheque! Sapatinhos? Hã? Eita! Os sapatinhos sumiram! O que eles vão fazer? Relaxa! Vamos olhar o catálogo! Eu gostei desses! Oitenta dólares? Não! Nós não temos esse dinheiro! Sim! Não! Ah! Olha! Um par de sapatos só por um dólar! Me deu um pouquinho! É hora de gastar as economias! Que empolgante! Legal! Quebrou! Vamos contar as moedas! Dez! Vinte! Ai! Eu tô muito ansiosa! Essa não! Falta um centavo! Agora Chloe ficou realmente triste! Espera aí! Eu acho que eu tive uma ideia! É bom que seja uma boa ideia mesmo! Voltei! Olha o que eu trouxe! O que é? Hã? Sapatos feitos de sacos de lixo! Ai meu Deus! Eu adorei! Quem precisa de grana quando seu marido é criativo? A Madison está fazendo um chá de bebê! Mas as amigas dela parecem estar empolgadas até demais! Meninas! Eu preciso de espaço! Isso deixou a Madison furiosa! Guarda! Faça algo com elas! Afaste-as da minha barriga! É claro! Isso é fácil! É só dar dinheiro pra elas! Eu não ligo pra dinheiro! Já tenho um monte! Sai daqui! Acho que não tenho outra escolha! O guarda voltou com uma máscara respiratória? Que? Enfim! Agora sim ele vai afastar as amigas da Madison com gás sonífero! Vai dar certo? Elas já estão sonolentas! Deu certo! Aí sim! Bom trabalho! A Chloe fez um chá de bebê e as amigas não desgrudam! Mas ela teve uma ideia! Com o papel alumínio! Olha! O que é aquilo? Esse é o Anthony! E o que a Chloe vai fazer com tanto alumínio? Tudo bem, Anthony! Acho que ele não aguentou tanta empolgação e se escondeu! Mas vejam a Chloe! Ela fez pregos com papel alumínio! Agora é só eu finalizar com um maçarico! Uau! Só toma cuidado! Vejam! Ela criou pregos pra pôr na barriga! Será que funcionam? Pronto! Voltamos! Ai! Que dor! Agora a Chloe pode ficar tranquila sem as amigas tocarem na barriga dela por um tempo! Agora vão, vão, vão! A Madison está fazendo chá revelação! Lá vem o guarda-costas com o presente especial pra ela! Legal! Vou abrir! O que será que é? É o botão que revela o gênero! Que legal! Um, dois, três... Hã? Quê? Não aconteceu nada! Vou apertar de novo! Um, dois, três... Essa não há algo errado! Eita! É bom alguém resolver isso! Ih! Sil! Agora! Libera agora! Que legal! Deu certo! Tem dinheiro e confete caindo do teto! É! Que legal! É uma menina! Linda e rica! Nossa! É muito difícil me exercitar com essa barriga! Lá vem o Anthony! Talvez ele te anime! Olha! Uma pinheta de chá revelação! Nossa! Que legal! Mas espera! Eu tenho que estar vendada! Espera aí! Agora sim! Uma meia fedida ao invés de uma bandana? Bom! Pelo menos resolve o problema! Me dê o bastão! Aqui! Ok! Lá vou eu! Essa não passou nem perto! Nossa! Isso é muito legal! Cuidado, Anthony! Eita! Ela vai destruir o quarto inteiro ao invés de acertar o pinhato! Onde é que ela está? Eu já acertei? No final, ela conseguiu acertar tudo no quarto, menos a pinhata! Meu Deus! O que houve? Olha só! Um pedaço de papel rosa! É uma menina! Isso! Ufa! O quarto ficou limpo! Tô feliz! Nossa, amor! O quarto ficou incrível! Manda o bem, viu? Ah! Obrigada! Ah! Isso é ruim! O que foi? E você mesmo? Ai! Pior que é! Vem cá! Você precisa de um banho! Vem cá! Agora entra aí! Você precisa de um banho decente! Esse é um banho interessante! Ai! Tá frio! Tá frio! Não são só banhos chiques que te deixam limpo! Basta ter alguém que te ama e cuida de você! A barriga também! Ai! Faz cócegas! Agora ela já está mais limpa! Mandou bem, Anthony! Uau! A Madison está curtindo os salgadinhos! Parece que ela não toma banho há muito tempo! Nossa! Que cheiro é esse? Já chega! Você precisa de um banho! Não! Eu não quero! Só me deixa comendo em paz! Sai daqui! Não será nada fácil! Mas o Joshua teve uma ideia! Isso com certeza vai dar certo! Ouro! O Joshua usou uma barra de ouro pra atrair a Madison! Deu certo! Ela tá seguindo! Vem cá! Só mais um pouquinho! Quê? Um banho? Você não vai me enganar tão facilmente! Não! Você fica! Uma bola dourada? Uau! Quantas bolhas! Ficou tudo colorido! Parece que a Madison mudou de ideia! Agora que a banheira é chique o bastante pra acomodá-la! Aqui! Tá bom demais! Guarda-costas! Sim, senhora! Quero comida! Agora! Comida? Ok! Eu tenho sneakers! Eu quero algo mais sério! Ok! Já entendi! Ele ficou um pouco estressado! Aqui! Aceita uma pizza! Ah! Uma pizzazinha! Tá me zoando? Não! Quero comida de verdade! Ah! Ela consegue ser assustadora! Coitadinho! E que tal esses sushis? Que? Sushi? Credo! Não quero isso! Tira de perto de mim! Use a cabeça! Pense! Ok! Que tal algo doce, Nutella e chantilly? Ah! Chantilly! Finalmente a Madison descobriu qual era a sua vontade! Ela vai misturar tudo e criar uma pizza bizarra com os ingredientes! E para finalizar... O chantilly! Parece uma delícia! Vou provar! Hum! Que delícia! Meu Deus! Acho que eu vou vomitar! Ah! O que foi? Quais serão os desejos da gravidez da Chloe? Que ingredientes estranhos! Ah! Feijões enlatados! Ótimo! Vou misturar com o leite! Colocar Nutella! E é claro, bastante pimenta! Hum! Agora é só mexer! Hum! Hum! Gostei! Mas ainda tá faltando... Ah! Já sei! Uma sardinha! Ei! Devolve! Bom, Anthony! Desista! Desejo de grávida é coisa de outro mundo! Que delícia! Ah! Vem, Anthony! Você tem que provar! Eu não! Tira isso daqui! Ah! Tira isso daqui! Obrigado.